Bonjour Filme Fashions, estou aqui em Paris, break entre os desfiles do terceiro dia. É, porque começou no sábado com o desfile do Gareth Pilk. Foi um desfile muito legal, foi uma quebra totalmente do que a gente tinha visto em Milão e em Londres. O Gareth Paris é muito mais autoral do que Milão. Milão acho que é totalmente indústria, acho que tem, saem ótimas ideias, acho que sai muita coisa que a gente veste durante anos lá de Milão, mas é inegável que em Paris tem a terra dos artistas. Então, o Gareth Pilk, que é inglês, mas está desfilando aqui a partir dessa estação, fez um desfile super autoral, com aquele super estilo dele, de roupas que parecem roupas de Transformers, com os ombros bem grandes e tal. Depois do Gareth Pilk, a gente assistiu o Rick Owens, que foi também ótimo, totalmente diferente. O Rick Owens estava na plateia do Gareth Pilk, e eu entrevistei ele, e a gente está colocando o vídeo aí no ar daqui a pouquinho. E depois eu fui no desfile do Rick Owens, fui nos bastidores, provei as roupas, mexi em tudo, revirei sapatos para ver como é que era. Estou arrasando aqui nos bastidores. E eu amo o Rick Owens. Ele é da Califórnia, ele é de Los Angeles, mas ele é maravilhoso. E ele tem um trabalho em couro muito moderno, porque couro pode ficar muito careta, se for feito de uma maneira quadrada. E o Rick Owens tem uma pegada bem roqueira do couro. Rick Owens maravilhoso. Lenny Kravitz estava lá. Adorei um desfile muito minimalista, com cheio de vestidinhos cinza e tops marrons. E em vez de fazer jaqueta, ele fez jaqueta de couro também, mas além de fazer jaqueta de couro, ele fez muitos coletes. Coletes em todo lugar aqui em Paris, transparência em todos os lugares, todos, isso em Milão, em Londres, aqui no Brasil já teve. Acho que a gente tem ombros, 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 ombros. Muita alfaiataria, muito blazer, muito Spencer. Spencer é aquele blazer curtinho que a Kate Moss, até a Kate Moss na coleção dela lá da Top Shop tinha. E o que mais? Aí hoje, ontem a gente foi no Rick Owens, hoje a gente foi no Dior, e agora no Antônio Berardi. O Antônio Berardi, ele é aquele menino, também é inglês, que é de uma geração logo um pouquinho depois do Alexander McQueen. Ele estourou uma época, ele ainda é um registro respeitado, mas ele fez um desfile muito segundo o escalão, assim. As roupas eram muito bem feitas e tudo, mas não tem uma ideia, não tem uma proposta. Ele fez vários vestidinhos, que eram blazer, mas não teve uma personalidade, assim. Foi um desfile que podia estar plenamente em Milão. E acho que a coisa mais legal que o Antônio Berardi fez nesse desfile foi começar o desfile com um monte de looks rosa, mas aquele rosa bem pesado mesmo, rosa bem pink. Acho que é uma cor que está vindo aí aos poucos. Antes, a gente foi no Dior, que também fez rosa, fez laranja, fez verde-água. O John Galliano, uma surpresa atrás da outra, é a gente que na plateia é todo mundo de Itaer, Saia Reta, estava Eva Green, estavam milhares de atores e atrizes, e todo mundo de cinza, todo mundo super comportado, todo mundo super senhora. E na passarela, o John Galliano me vem e coloca sainhas minúsculas, transparentes, usadas com os coletinhos, uns tops mais firmes, e as sainhas bem esvoaçantes, plissadas, completamente. Elas eram deste tamanho, deste tamanho. E elas eram completamente transparentes. E por baixo, ele usou um sungão, assim, uma calcinha grande, que as modelas eram magérrimas, mas não aparecia nada, não ficava gostosona, porque elas eram magérrimas, mas teve uma delas que marcou bem a popinha da bunda, assim. Então, vamos ver o que as consumidoras vão fazer com esse novo look proposto pelo Galliano. No final do desfile, ele fez o mesmo look, top, rígido, metalizado, uma pegadinha meio punk, assim. Eu estou sentindo que tem um movimento, assim, rock and roll, porque faz tempo que a gente não usa a palavra rock na moda, né? E ele colocou uns metais, assim. E no final, ele fez a mesma proposta, com os tops rígidos, e as saias, em vez de muito curtinhas, elas eram longas. Mas continuavam plissadas e continuavam transparentes. Então, isso foi Dior. Ele disse no release que é heroínas, super-heróis. Depois a gente foi no Berardi. E agora estou saindo correndo, não vou na exposição do Patrick de Marcheliê, que está todo mundo indo para a exposição do Patrick de Marcheliê hoje. Infelizmente, eu escutei, inclusive, a Carla Bruna e o Sarkov, que estão todo mundo indo, presidente, primeira-dama, meus amigos. Depois, eu ouvi dizer que, infelizmente, o Patrick de Marcheliê está muito doente, que ele está com câncer, que ele emagreceu muito, e ninguém sabe se ele mesmo vai conseguir vir na abertura da exposição dele, aqui no Petit Palais. Eu, em todo caso, não tenho convite, mas eu ia tentar entrar com os meus amigos. Mas eu acabei de receber a notícia de que eu tenho convite sentada para o Yoji Yamamoto. Então, beijos, estou indo para o Yoji Yamamoto. Depois eu volto com um novo flash. daqui de Paris. Bisu, bisu.